Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Tenho que responder a um auto-intitulado pastor chamado Silas Malafaia, qual fez um vídeo grotesco, desrespeitando a nós católicos, com aquela mesma falácia de uma pessoa que não pensa, uma pessoa inculta, dizendo que o padre não teria luz porque ele adora ídolos. A igreja católica é clara, nós adoramos somente a Deus. Os santos são espelhos, são pessoas que devemos imitar, pessoas que tiveram uma ótima vida de evangelização, uma ótima vida de santidade, diferente desses pastores de seitas por aí. Engraçado que o tal Silas não diz sobre a idolatria ao dinheiro que se tem em suas seitas, a teologia da prosperidade. Isto que reina nas seitas de Lutero, ele não fala, ele se acha perfeito. Seria melhor ele cuidar dessas seitas que vivem por aí, lavando dinheiro, passando pano para pastor com conduta errônea, pedófilo e etc. Essa sua teologia, qual você tirou de qualquer fundo de garagem, nunca baterá a de dois mil anos, quando Jesus fundou a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em diversos e diversos achados, nós encontramos os católicos antigos fazendo pinturas da Mãe de Deus, fazendo pinturas de Jesus, dos apóstolos, das antigas igrejas, nos locais que se fazia o culto ao nosso Senhor Jesus Cristo escondido. Mas cadê o diploma do Silas Malafaia de história? Cadê a cultura deste homem? É só em atacar, gritar um palanque para hipnotizar tantas pessoas coitadas que mal conhecem o Evangelho, que mal lêem a Bíblia. Um padre, ele passa oito anos ou até mais lendo a Bíblia, fazendo estudos sérios, estudos de filosofia, teologia e etc. Você só sentou, deitou, nada fez. Conseguiu enganar muitas pessoas e enricar através da fé. Jesus, onde ele pede que devemos enricar através da fé? Pegar tudo para nós. Quais seus atos de caridade? A Santa Igreja Católica doa para os pobres tantas instituições de caridade em todo o Brasil. O que você faz? Só idolatra o dinheiro. Um coitado, se não sair dessa vida, irá direto para o inferno. Você sabe muito bem os erros que comete, os erros que sua seita, suas denominações, isso que você chama de igreja erroneamente e comete, mas fica calado, mudo. Talvez vai querer até censurar o meu vídeo para falar verdades na sua cara. Vire homem, vire gente, se converta, você não pode servir dois senhores, se o Silas Malafaia. Largue o dinheiro, largue essas seitas e venha servir a Jesus. Isto de negociar o Evangelho, você já faz há tempos. Há tempos você é esse, digamos, que pastor, entre aspas, de açúcar. Prefere mais a vida boa do que a vida da verdade, a vida da cruz, que muitos padres e muitos católicos vivem, que muitas pessoas sérias e honradas buscam viver. Você acha que essas pessoas são idólatras e perdidas? O que seria de você e seus asseclas? Aliás, repito, resolva-se os problemas judiciais. Quer tanto se meter em política, quer tanto se meter na vida alheia, mas não limpa a própria barra. Coitado! E pedimos encarecidamente que essa tal marcha para Jesus, que na verdade nem Jesus tem, seja feita sem dinheiro público, assim como a justiça pede. É triste, né, Sr. Silas Malafaia? Ter que chorar tantas vezes em dinheiro público para fazer um evento. Qual estas suas denominações poderiam bem pagar com tantos milhões que tiram dos fiéis? pobres, fiéis, mantendo todo este reino de ganância, de dinheiro, de idolatria ao dinheiro, por simples caprichos de seres humanos, por simples ganância de pessoas que querem vender o Evangelho. Nenhum padre fica rico, tem dinheiro para si, pregando, dando a missa. Já os seus pastores, infelizmente, ficam milionários. Isso Jesus pede na Bíblia? Este Cristo que você diz defender não é o mesmo qual está na Bíblia de fato. Não precisamos de você para nos defender dos ataques, da Porta dos Fundos e da Netflix e demais hereges. Você faz o mesmo trabalho que eles. você não é diferente destes que ofendem o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos, eles se dizem inimigos de fato da cristandade. Você é um lobo vestido de cordeiro. Se converta. Deus abençoe a todos. Rezemos para que todos os protestantes saiam dessa mentira. Maria sempre. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.